As mudanças climáticas e suas consequências foram os temas de uma oficina realizada hoje em Brasília. Os resultados desse encontro vão contribuir para a elaboração de um plano estratégico de adaptação à mudança do clima no Brasil. Olha só. Que o clima está mudando de forma rápida e desordenada, com chuva fora de época, provocando desastres ambientais, altas temperaturas e calor intenso em muitas localidades, já é uma certeza. A gente está acompanhando isso no Canadá, no Havaí, na Europa, na África, aqui no Brasil. A gente nem precisa ir tão longe para ver as secas, as chuvas, os deslizamentos, tudo o que está acontecendo. Diante da emergência das mudanças climáticas, o encontro interministerial de hoje é o marco inicial das discussões para a elaboração do Plano Estratégico Nacional de Adaptação do Clima. Na abertura, as discussões sobre um planeta cada vez mais quente. Fora do ar-condicionado, entre os meses de julho e agosto deste ano, as temperaturas em todo o mundo, inclusive no Brasil, atingiram índices recordes. E para ajudar a população, o governo federal tem incrementado algumas medidas. Nesse ano, iniciamos a elaboração da 5ª Comunicação Nacional, instrumento fundamental para promover avanços no conhecimento da agenda climática e para subsidiar as políticas públicas do país. Porque através desses diagnósticos, nós podemos referenciar tantos estados, os municípios, para seus planos de intervenção no dia a dia da vida do povo brasileiro. Para o Executivo, as ações para o enfrentamento do clima no país ainda são insuficientes. É necessário uma intervenção urgente na elaboração de uma política de governo. É aí que se faz necessário fazer esse plano, não só por mais uma justiça ambiental, mas pela justiça climática, para todos aqueles que são diretamente afetados hoje. A elaboração do necessário plano do clima, a revisão do Plano Nacional de Adaptação, são parte desse caminho e demandam debates e reflexões coletivas sobre várias perspectivas a partir de trocas entre lideranças políticas dos poderes executivos e legislativos, gestores públicos e representantes da sociedade civil e da academia. A ministra Marina Silva disse que o Brasil também é um país vulnerável e que o Plano Nacional do Clima será um importante instrumento que vai nortear as ações coordenadas entre os ministérios. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia dos povos indígenas do combate às desigualdades, consequentemente da igualdade racial, estão aqui, digamos, dando esse suporte, sendo essa superfície de sustentação para que a sociedade possa colocar aqui suas propostas, dar o termo de referência para nós. Mas, no momento certo, isso vai ser transformado em uma política pública.